Segundo eles, há questões políticas. No próximo mês, o município terá eleições suplementares para prefeito. No vídeo, a mãe de um aluno faz a denúncia. Na sala de aula, que a minha pedida se encontra aqui, sem professor, voltaram para fora o professor e não ter outro substituto. A falta de aula do terceiro ano do ensino infantil da Escola Municipal Padre Leôncio, no distrito de Carnaúba do Padre, que pertence ao município de Pedro Velho, teria sido provocado por demissões realizadas pela prefeitura local. Na cidade, ex-funcionários demitidos protestam contra o que eles alegam ser injustiça. Quando eu chego lá, ela disse na minha cara, você está demitida do serviço, por favor, não trabalhe mais. Aí eu disse, moça, vamos conversar. Eu tenho muitos anos de serviço. Não é assim, não. Solange tem nas mãos o contrato assinado com a prefeitura de Pedro Velho, válido até o fim deste ano. Documento que não garantiu o emprego na Secretaria de Assistência Social do município, até o fim do contrato. Isso é ilegal. Está aqui. Até 31 de dezembro, a gente estava com o contrato com a prefeitura de Pedro Velho, independente de prefeito A ou B. Segundo a denúncia, mais de 100 funcionários foram demitidos por perseguição política, após mostrarem apoio à candidatura de oposição à gestão atual. O município está em campanha para as eleições suplementares para a escolha de um novo prefeito para a cidade, após a cassação do mandato da chefe do executivo anterior, Francisca Edna de Lemos, por desfiliação partidária sem justa causa. Agora, funcionários que apoiaram a antiga gestão estariam sofrendo o suporte...